Hoje a magia da vovó vem falando sobre a quantidade de ovos que são postos no Molocum de Oxum e por quê. Hoje a magia da vovó vem falando sobre a quantidade de ovos que são postos no Molocum de Oxum e por quê. O Molocum não é a verdadeira comida de Oxum. É visto como ebó utilizado por ela para se defender dos inimigos. Conta-se que quando Oxum estava em seu reino sozinha, ela preparou um banquete para os seus inimigos e ela envenenou os ovos. O cheiro do feijão atraiu os inimigos e todos comeram. E assim a guerra foi vencida por Oxum, sozinha, sem derramar sangue. A verdadeira comida de Oxum é o IPT. Gratidão.